Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que eu não tenho medo do Revalida, apesar da taxa baixa de aprovação. Fala aí galera, eu sou a Thalia e esse é mais um vídeo do canal Medicina Além da Fronteira. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o seu like, porque isso anima muito a gente de trazer mais esse tipo de conteúdo pra você. Então de coração, se inscreve e deixa o like. Sempre que nós postamos um vídeo nas redes sociais, chove de comentários em relação à aprovação baixa do Revalida. Primeiro eu preciso que você entenda como funciona o Revalida e pra que ele serve. O Revalida, ele nada mais é do que uma prova feita pelo governo brasileiro pra revalidar diplomas de médicos formados no exterior. Quando a gente tem esse pensamento, a gente pensa que são só de brasileiros formados no exterior. E não, não é assim que funciona. Essa prova é pra revalidar diplomas de todo lugar do Brasil. Então vem galera literalmente de todo mundo, de diversos países. E uma das vantagens que você tem dentre toda essa galera é que você é brasileiro e a sua língua nativa é português. E a prova do Revalida é feita em português. E eu costumo fazer uma comparação do Revalida com a prova do Enem. Quando você se forma no ensino médio, você não tá 100% preparado pra realizar a prova do Enem. Não que você não saiba o conteúdo, mas é que talvez você não conheça 100% a estrutura da prova. No Enem você precisa saber a estrutura de redação e muito mais, você precisa aprender os macetes das questões. Porque se você acerta uma difícil e erra uma errada, você já perde pontuação aí. E o Revalida, ele é igual. Você precisa aprender a estrutura da prova. A faculdade de medicina em qualquer lugar, seja Paraguai, Argentina, qualquer faculdade do exterior, ela vai te ensinar a ser médico. Todo o conteúdo de medicina. Mas a prova e a estrutura do Revalida nós precisamos aprender também. A faculdade no Paraguai, ela não vai te preparar pra te enviar pro Brasil. Ela vai te formar médico. E a responsabilidade de retornar pro Brasil é uma escolha sua. Por exemplo, eu tá ali, vou começar o meu quarto ano de medicina ano que vem. E é exatamente aqui e agora que eu vou começar a estudar focada para o Revalida. Eu vou tanto me preocupar em passar na minha faculdade, em passar no meu semestre, fazer todas as matérias que eu preciso fazer, mas eu tenho que intercalar também com o estudo para o Revalida. Então eu vou, durante os meus três últimos anos de medicina aqui no Paraguai, eu vou estudar focada pra essa prova. E se daqui três anos eu tentar o Revalida e eu não passar? Tá tudo bem, gente. A primeira tentativa, se eu não passar, não tem problema. Eu posso simplesmente me cadastrar no Mais Médicos, começar a trabalhar pro governo brasileiro ganhando 16 mil reais por mês durante dois a quatro anos. E durante esses dois a quatro anos, eu simplesmente posso continuar estudando pro Revalida e tentar quantas vezes eu quiser. Se você não sabe, o Medicina Além da Fronteira é uma empresa de assessoria estudantil que vai te auxiliar em absolutamente tudo caso você decida vir fazer medicina aqui no Paraguai. A gente cuida de toda a parte de matrícula, documentações, assessoria imobiliária, uniforme, kit de livros, tudo aquilo que você precisa. Então se você tem interesse de vir fazer medicina aqui no Paraguai, clica no link que tá aqui embaixo que você vai falar diretamente no WhatsApp conosco que você pode tirar todas as suas dúvidas. O pensamento que a maioria do pessoal tem é que você vem e faz medicina aqui no Paraguai. Se você não passar no Revalida, você vai simplesmente guardar o seu diploma na gaveta. E você guarda o seu diploma na gaveta se você quiser. Porque você tem diversas formas de exercer a sua profissão. Começar por trabalhar aqui no Paraguai, você também pode ser médico aqui. A segunda opção que é a melhor que a gente tem, que é você ir pro Brasil pelo Mais Médicos. Você também pode tentar uma convalidação no Brasil depois de formado. Você pode simplesmente continuar estudando só pro Revalida caso esse seja 100% o seu foco. Então esse medo do Revalida e de toda essa galera que fica comentando na internet são só pessoas que têm medo de encarar um novo desafio e que ouvem demais a opinião alheia. Porque quem tá aqui no Paraguai, quem tá estudando medicina no exterior, eu garanto pra vocês que o Revalida é o menor das nossas preocupações. Nós temos tanta coisa pra estudar aqui, tantos desafios, tantas provas pra passar aqui que a nossa preocupação tá 100% aqui. Quando a gente entra nessa bolha, a gente entra nesse mundo, a gente vê que é totalmente diferente daquilo que a gente tem em pensamento quando estamos no Brasil. Então não, eu não tenho medo do Revalida e não tenho medo de não voltar um dia pro Brasil porque eu sei que de uma forma ou outra eu vou voltar. Pode demorar algum tempinho? Pode, mas eu também não vou guardar o meu diploma na gaveta e eu vou exercer essa profissão de alguma forma. E o Revalida é muito diferente do Enem, onde o Enem você precisa disputar uma vaga. Se eu tiro 810 e você tira 820, você já toma minha vaga. 10 pontos não significa que você saiba muito mais do que eu. Só significa que você ganhou a vaga. E no Revalida eu simplesmente preciso demonstrar a minha competência. Então se você tira 820 e eu tiro 810, nós dois estaremos aprovados. Então o Revalida pra mim nada mais é do que somente mais um desafio que eu escolhi, eu vim pra cá sabendo. Então eu não tenho preocupação com isso. Se eu conseguir Revalidar de primeira, de segunda, terceira, quarta, quinta, não importa. Eu posso tentar quantas vezes for preciso. Então o que eu tenho pra falar pra você é não desista do seu sonho pela opinião alheia. Não desista do seu sonho porque uma outra pessoa um dia foi frustrada com a faculdade que ela fez. Não desista do seu sonho se esse é o único caminho que você tem pra seguir e é o caminho que você consegue enxergar agora. Esse foi o caminho que eu consegui enxergar há três anos atrás e hoje eu não me arrependo. Se eu tivesse escutado familiares, se eu tivesse escutado amigos, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria crescido tanto como pessoa, como profissionalmente, porque eu pensei que eu viria aqui somente exercer a profissão de ser médica. E hoje eu tenho uma das maiores páginas de Instagram aqui do Paraguai. Eu jamais esperaria isso. Então às vezes é só um passo que você precisa dar pra uma nova vida que você vai ter. Então não desiste daquilo que você quer. Se isso é o que você tem no seu coração, se esse é o caminho que dá pra você seguir, não desiste, vem e encara. Eu te garanto que o teu diploma você não guarda na gaveta. Não desiste do seu sonho. Então é isso galera, meu nome é Thalia e esse foi mais um vídeo do canal Medicina Além da Fronteira. O seu futuro começa agora.